Amar é difícil. Nem me fala. Há tanto tempo somos parceiros e nem sei seu tipo sanguíneo. Ah, positivo. Que coincidência, eu também. Eu lhe daria meu rim. Não se eu desse o meu antes a você. Eu estou fazendo o nosso grupo de trillis. Não se eu desse o meu. Eu tenho que descoberar os copos. Escrever o wenig em casa. O meu nome é vindo para mostrar um dia. O que é isso?